A Polícia Federal prendeu um dos líderes da invasão ao Supremo Tribunal Federal, que como a gente acompanhou durante toda a cobertura do 8 de janeiro, foi um dos principais alvos, né? A destruição no Supremo foi muito forte. Ele estava foragido, o nome dele é Diego Ventura. Queria saber como foi essa prisão, Aguirre, e quem é esse personagem, né? Quem é esse personagem no 8 de janeiro? Diego Ventura. Pois é, Fabíola. A gente sabe que notícia não tem horário, né? Eu recebi essa informação ontem à noite, de uma fonte da Polícia Federal, que eles haviam acabado de prender o Diego Ventura, pela suspeita realmente dele ser um dos líderes da invasão do 8 de janeiro. Ele estava no acampamento do quartel-general do Exército há algum tempo, e até uma reportagem do UOL, da colega Amanda Rossi, mostrou que próximo do Natal, quando houve aquela prisão de algumas pessoas suspeitas de tentar colocar uma bomba no aeroporto, Diego Ventura se deslocou na direção do Supremo Tribunal Federal, munido de alguns artefatos, estilingue, faca, chegou a ser preso pela Polícia Militar do DF, mas acabou solto no mesmo dia. Resultado, no 8 de janeiro, ele acabou sendo um dos líderes que realizou a invasão do Supremo Tribunal Federal. O UOL mostrou a existência de vídeos em que Diego Ventura chutava as barreiras de contenção do Supremo e adentrava aquela região. Depois tinha cenas dele dentro do STF, ele chegava a dizer que a missão estava cumprida. Então, é um personagem emblemático e ele estava foragido desde janeiro. A Polícia Federal estava tentando rastrear os seus passos. Curiosamente, a Polícia Federal recebeu informação que ele participaria de um evento na noite de ontem em Campos dos Goitacazes, que seria a terceira Assembleia Nacional da direita brasileira. Uma equipe da Polícia Federal foi lá verificar se o Diego Ventura estava realmente no local e acabaram encontrando ele e efetivando essa prisão, que estava pendente há algum tempo. Aliás, a gente tem um trecho do vídeo aí mostrando a atuação de Diego Ventura, um dos invasores à sede dos três poderes, um dos invasores do Supremo Tribunal Federal. e, segundo a Gui, é um dos líderes. Vamos assistir. A aposta e o povo vai cobrir. Tamo junto. Vamos parar tudo. Tamo bravo. Falamos! A gente tomou a força de apalto! A gente tomou a força de apalto! Missão dada! Missão cumprida! Você é barato de guerreiro? Missão dada! Ana Priscila! Ana Priscila! Vitória! 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 Tchau, tchau.